Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um giro de notícias atualizado aqui no canal. Vocês pediram bastante, então estou trazendo mais uma edição atualizada do Vasco da Gama. Então antes de começarmos o vídeo, já peço que deixem seu like e se inscrevam no canal caso você não for inscrito, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora para as notícias que estão repercutindo bastante nos bastidores do Gigante da Colina. Para começar o vídeo galera, vamos falar de um novo reforço. O Vasco anunciou André Mazzucco como o novo diretor executivo de futebol. Isso mesmo galera, o Vasco da Gama anunciou na tarde deste domingo o seu novo diretor executivo de futebol. Trata-se de André Mazzucco. O profissional chega para ocupar a vaga deixada por Alexandre Faria, que deixou o Vasco há cerca de um mês. E agora vamos falar de baixas no elenco galera. Um jogador que pode estar se despedindo é o atacante Rossi. O Vasco da Gama pode perder o atacante Rossi, que está insatisfeito no clube. O Vasco da Gama pode perder um dos jogadores que mais agradou a torcida em 2019. O atacante Rossi, contratado por empréstimo junto ao Shenzhen da China. E pode deixar o clube em caso de boa proposta. O atleta, assim como outras componentes do elenco do Vasco, está insatisfeito com os constantes atrasos salariais. E agora vamos falar do Bernardo galera. Vocês viram bastante aí em vários veículos midiáticos que o Bernardo havia sido bastante especulado aí para reforçar o Vasco. E segundo notícia do Diário Carioca aí nesta segunda-feira, Alexandre Campelo descartou a contratação do atacante Bernardo. Isso mesmo galera, o Vasco da Gama está no mercado em busca de reforços e dezenas de jogadores são oferecidos ao clube. Bernardo, o meia que viveu um bom momento no clube em 2011, foi um dos nomes que chegou à diretoria. O jogador nunca escondeu seu desejo de retornar ao clube e usa as redes sociais para fazer lobby para o seu retorno. Nesta sexta-feira, 31 de maio, o atleta movimentou as redes sociais com uma sequência de postagens que insinuavam seu retorno ao Vasco. Tudo não passou de pressão do atleta que esperava receber uma proposta de um contato de produtividade. Alexandre Campelo resolveu dar um ponto final nas especulações e em contato com o jornalista Lucas Pedrosa do programa Os Donos da Bola, declarou que não há possibilidade de Bernardo retornar ao Vasco neste momento. Essa é a milésima vez que especulam o Bernardo no Vasco, não existe essa possibilidade, disse o mandatário Cruz Maltino. Portanto, galera, está aí as notícias que mais repercutiram nos bastidores do Vasco da Gama. Para você que chegou até aqui, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho